Olá, sejam todos bem-vindos a este novo vídeo. E claro que aqui a confusão vai continuar, mas desta vez serão as vacas que vão causar os maiores problemas. Eu sou Nuno Rocha e esta é a versão das Marradas Brutais Parte 8. Eu sou Nuno Rocha e esta é a versão das Marradas Brutais. Eu sou Nuno Rocha e esta é a versão das Marradas Brutais. Eu sou Nuno Rocha e esta é a versão das Brutais. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?